Servidores públicos relatam dificuldades para realizar o empréstimo visando a receber o 13º salário via Banrisul. Os problemas existem principalmente para os funcionários endividados. Os servidores que fizerem empréstimo para receber o 13º salário podem realizar a operação diretamente no caixa eletrônico de qualquer agência do Banrisul na opção Crédito Pessoal Servidor. Os juros do empréstimo serão pagos pelo governo. O serviço também está disponível nos caixas das agências, pelo home banking na internet e nos dispositivos móveis. O Estado tem aproximadamente 150 mil servidores ativos. Hoje pela manhã na agência do centro administrativo do Estado o movimento foi intenso. Está um tumulto ali dentro que não é mole, mas está indo direitinho. Você conseguiu sacar? Eu consegui sacar, já estou prontinho. Os servidores que têm restrições ao crédito, ou seja, que já têm dívida com o banco ou alguma outra pendência financeira, vão receber a mensagem que o CPF está indisponível. Nesse caso, a operação não será completada. A direção do Banrisul informa que a regra vale para todos os correntistas com qualquer impedimento financeiro legal. Quem está, por exemplo, negativado, não tem essa possibilidade. É obrigado a renegociar a pendência, senão não retira o seu décimo, que é o seu direito. Eu tenho uma dívida com o banco, eu fiz o empréstimo e o banco, dentro da linha de negócios do banco, eu não posso receber o meu décimo terceiro. Quem conseguiu realizar a operação vai ter o décimo terceiro depositado na conta corrente na sexta-feira. Quem realizar a operação após o dia 21 vai ter o dinheiro creditado automaticamente. Os servidores que não conseguirem realizar a operação devem procurar o gerente de sua conta ou a plataforma de atendimento das agências. Os funcionários do Estado que optarem por não fazer o financiamento vão receber o décimo terceiro salário parcelado em seis vezes a partir de junho do ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.